Até 15 de julho, conselheiros das áreas de educação, segurança pública, saúde, assistência social e de outras áreas que atuam na prevenção ao uso de drogas podem se inscrever para a quarta edição do curso de prevenção ao uso indevido de drogas. Ao vivo, a repórter Angélica Coronel tem as informações. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. O curso é promovido pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e são 15 mil vagas. Aqui conosco está a diretora da Secretaria, Carla Dal Bosco. Boa noite, diretora. Quais são os objetivos desse curso? Como é que vai acontecer essa capacitação? Bom, boa noite. A capacitação é à distância e a ideia é ter uma ampla rede de profissionais formados nos municípios porque a Senad entende que uma política de drogas não pode ser feita só de cima para baixo. A gente precisa ter uma rede local muito bem formada e, nesse sentido, os conselheiros têm um papel fundamental porque são eles que estão lidando no dia a dia, dentro das políticas setoriais, no seu escopo de atuação com as questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Então, por isso, dentro do conteúdo do curso, são trabalhados não só a questão do uso da substância, dos padrões de uso mas também outros temas transversais, como a questão da violência, a questão da exploração sexual, né? Que são outras vulnerabilidades também que atingem a população. Então, a ideia é essa. A questão, o curso prevê esses conteúdos não só para as drogas ilícitas, mas para lícitas permitidas, como o álcool, por exemplo? Claro, porque do ponto de vista da nossa política nacional, que existe desde 2004, não existe uma diferenciação entre as drogas lícitas e ilícitas. Por quê? Porque a gente sabe que o álcool ainda é, hoje, a droga que mais causa problemas de saúde pública no Brasil. Então, não teria como ficar de fora, assim como também a questão do tabaco, dos medicamentos. Então, a gente procura trabalhar o tema de uma forma ampla, de uma forma bem fundamentada, de uma forma atualizada e eu tenho certeza que as pessoas que participarem vão ter uma experiência muito rica. Outra coisa importante é que o curso tem certificação de 120 horas, então é um curso de extensão universitária que vai ter o certificado da Universidade Federal de Santa Catarina, o que dá um aval. Apesar de ser uma ação do governo, é uma parceria com a universidade, o que também dá uma maior credibilidade ao trabalho que vem sendo realizado. É certo, obrigada pelas suas informações. As inscrições para o curso são feitas pela internet no site www.conselheiros.senad.gov.br